Fala galera ligado no meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Trazer mais um vídeo hoje dessa vez da nova dashboard do Xbox 360. Era para ser lançada ontem no dia 6 de dezembro, mas devido a alguns atrasos que a Microsoft não explicou muito bem, a dashboard foi lançada hoje. E é uma mudança bastante radical, bem diferente da antiga que a gente tinha. Logo que você entrar já vem um menu totalmente diferente. Vale ressaltar que a Microsoft usou um tema chamado metrô, que é um tema que também é usado no Windows 8 e no Windows Phone. Sendo assim, consegue padronizar melhor as suas aplicações, os seus recursos. Logo no início a gente tem essa telinha aqui, onde mostra os principais anúncios da Xbox Live, como por exemplo o Netflix, que agora está habilitado para usar. Isso é bastante interessante, o Cloud Saves. Agora você pode deixar os seus saves dos jogos em uma nuvem, em algum lugar rosteado. Então você não precisa salvar diretamente no seu HD. Isso é bastante interessante. Beleza. Logo do lado direito aqui, a gente vê o nosso avatar e também de mais algumas pessoas. Olha só, ele dá um pulinho para frente. Você consegue ver os seus amigos, tem os aplicativos sociáveis. Vou mostrar para vocês. Que é o Video Kinect, Facebook e Twitter. Isso já tinha não é novidade. E agora, por enquanto, não tem uma aplicação nova, por enquanto. Se eu apertar o RB, eu vou para o lado também, olha só. Eu já vou direto, não preciso passar um por um. Eu já aperto o RB, já vou direto. Aqui são os vídeos, onde você consegue assistir vídeos na Xbox Live, como Inside Xbox, que tem o Major Nelson e tudo mais. Isso aqui a gente já conhece, só está nesse formato aqui bacana para a gente. tem os games. Aqui é onde fica o Game Marketplace. Dá uma fuçada. Aquele Sonic lá é meu tema, tá gente? aqui. Aqui a gente tem as principais notícias, como por exemplo, a DLC Dogears, jogos para Kinect. Aqui são algumas sessões à partes, né? Aqui tem o mais popular, por gênero, de títulos. Isso já tinha, aqui só está de uma forma diferente. gente. Olha só, é de 11, né? Que são os DLCs. Os extras, por exemplo, o conteúdo de Avatar. E os demos. Os demos ficam nessa, nessa parte aqui. Tá um pouquinho confuso. No começo, com certeza muita gente aí vai se confundir um pouco. Eu estou me confundindo também. Mas eu acho que com o tempo a gente acaba acostumando com esse novo visual, viu? sai aqui dos games. Tem o Music que tem Zoom, tem alguns aplicativos aí para você ouvir música. E também diretamente de algum pen drive ou do seu HD do Xbox. Aqui em aplicativos, tem como você instalar, né? Por exemplo, meus aplicativos. Eu tenho pouca coisa. Eu tenho o Windows Media Center, Netflix e tal. Você pode comprar aplicativos. Tem uma parte, um marketplace agora só para isso. Antes não tinha, agora tem. Por exemplo, Coming Soon. A gente vai ter YouTube. Olha que bacana. A gente vai ter MSN para conversar. Vai ser bastante interessante. Vai ser um recurso interessante que não tem. Não tinha ainda no Xbox. Imagina você assistindo um vídeo, sei lá, do Zangado ou um vídeo meu da Nage Games no seu Xbox. Olha que legal. Essa é uma novidade bem bacana. Espero que chegue logo, né? Porque está como Coming Soon, que vai chegar em breve. Esperamos que seja logo. E em Settings. Em Settings. Settings tem as mesmas configurações que a anterior. Por exemplo, se eu for em Preferences. Vamos ver aqui. Bom, não mudou nada. Mas uma coisa que eu notei. Ele está muito rápido. Ele está muito rápido. Antes era uma tristeza. Ele era bem devagar. Até me irritava. Mas agora ele está muito rápido. Bom, o que mais que eu vou mostrar aqui? Ah, eu preciso mostrar algo bem legal também. Deixa eu só habilitar uma coisinha. Deixa eu ver se está habilitado. Que é a voz do meu Kinect. Opa. Aqui é a voz. Tá, o Kinect mudo. Deixa eu tirar. Eu quero mostrar para vocês um recurso. Um dos principais recursos que não tinha antes. Agora tem. Que é o Bing. O que é o Bing? O Bing, ele é, por exemplo, como se fosse um Google do Xbox. Você vai pesquisar um termo. Por exemplo, Halo. Ele vai buscar tudo que tem Halo. Por exemplo, vídeos, DLCs, itens para Avatar. Ele vai buscar tudo isso no seu Xbox bem rapidinho. Vamos ver como é que faz? Primeiro eu vou ir com o controle mesmo. E depois eu vou mostrar para vocês como funciona com o Kinect. Deixa eu vir aqui na H. Vamos ver. Halo. Olha lá, já apareceu ali. Se eu clicar em Halo Reach. Vamos ver o que aparece. Ele vai buscar os itens. Todos os itens relacionados ao Halo Reach. Olha só. Claro, tem uma propaganda aqui no meio, né? O pessoal precisa ganhar dinheiro. Olha só. Mas você fala, nossa, mas... Poxa, está tão complicado. Tanta coisa. Como é que eu vou achar o que eu quero? Tem esse mostrar tudo aqui. Mostrar tudo, ele divide por categorias os itens que foram buscados pela sua pesquisa. Jogos. Ele vai pesquisar o termo Halo Reach em jogos. Então não vai aparecer... Como é que fala? Coisas a mais que não tem nada a ver com o jogo. E se fosse com o Kinect? Será que esse negócio funciona? Vamos tentar? Então o meu Kinect está ligado aqui. Eu vou tentar conversar com ele. Vamos ver se ele vai me responder. Vou tentar buscar pelo mesmo termo, que é Halo. Xbox Bing Halo Agora, olha lá. Pesquisando por Halo E ele vai achar da mesma forma que digitando naquela busca. Dessa vez foi por um comando de voz do Kinect. Olha só. Isso é interessante. Às vezes ele é meio surdo, né? Eu costumo dizer que o Kinect é meio caduco às vezes. Ele não entende o que você fala. É muito irritante. Muito mesmo. Vamos ver outra coisa aí. Sei lá. Ele está falando Harry Potter ali em cima. Xbox Bing Harry Potter Vamos ver se ele entendeu. Eu espero que sim. Ah lá. Entendeu. Ah lá. Muito bom. Olha só. Funcionou direitinho. Bem bacana. Claro que se... É... Mesmo que você não tenha Xbox, você não vai sentir falta nenhuma disso. Não precisa se... Não tem Xbox não, desculpa. Se você não tem Kinect, não vai sentir falta nenhuma por isso. Pode ter certeza. Você pode pesquisar pelo tecladinho que vai aparecer na tela. Não vai ter problema nenhum. Beleza, galera? Bom, eu passei rapidinho como é que está a nova dashboard. Se eu gostei. Gostei. Está bem legal. Está um pouco confusa ainda. Tem muita coisa para ver. Tem muita coisa para se acostumar e adaptar. Mas com certeza, achei muito bacana essa inovação que a Microsoft está dando no seu console. Eu espero que a PSN também siga esse mesmo caminho. Que consiga melhorar cada vez mais a sua rede online. Assim como a Xbox está fazendo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.